A pesquisa foi realizada durante a pandemia de maneira remota, incluindo 448 estudantes de graduação e pós-graduação de 40 universidades diferentes. Foi identificado um alto sofrimento psíquico entre as pessoas envolvendo medo da covid-19, depressão e ansiedade. A pesquisadora Rízia Rocha, autora principal do artigo, explica o contexto analisado. Nós vimos que as avaliações de medo, elas ocorrem já há um bom tempo pela literatura científica, mas nós entendemos que a covid-19 por si só, ela é uma variável, ela é um momento diferente. Então era necessário entender um pouco também desses aspectos, a ansiedade, o medo dentro dessa ansiedade, que também são construtos parecidos, como também a depressão. Então o gatilho foi realmente tentar entender, já passamos um ano de pandemia, não temos perspectiva prévia de retorno às aulas. O que o universitário nesse momento sente? Mas uma realidade que precisa também ficar clara é que o universitário, o estudante universitário por si só, ele é um dos públicos que maior tem uma prevalência decorrente, recorrente de ansiedade e depressão. É um público emergente dessas doenças psicológicas que necessitam de uma atenção maior, que é a atenção dada pelo LAMOV, pelo nosso grupo, que tem como objetivo estudar universitários, principalmente os da UFG. Segundo dados da pesquisa, cerca de 83% das mulheres e 76% dos homens afirmaram que sofreram de ansiedade ou depressão durante o isolamento. Mila Alves entrou no mestrado da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG durante a pandemia. Ela participou do estudo e compartilha como se sentia. Durante esse período eu fiquei extremamente ansiosa e estressada por conta de tudo que eu tinha que fazer. E aí, com ela do estresse me vem ansiedade e uma coisa vai desencadeando a outra. A gente fica tensa por conta de prazos que a gente tem que dar conta, a gente fica tensa por conta de aulas que costumam ser online e a gente não tem essa interação social com professor e com colegas e até com o meu próprio orientador e como eu vou conduzir a minha pesquisa. E aí foi desencadeando. Eu senti, eu ficava muito com náusea, eu ficava muito enjoada, eu ficava trêmula, eu não conseguia conversar direito com as pessoas. A eficiência do modelo remoto como ensino é discutida. Nicolas Evangelista, graduando de Educação Física, confirma que o próprio rendimento caiu. Quando a gente pensa, ainda mais considerando que nesse momento de pandemia a gente tem meio que uma crise essencial, onde a gente, será que é isso mesmo que eu estou fazendo, que eu quero fazer para a minha vida? E a gente passa ali horas e horas no computador, escutando o professor falar, tudo bem, não é culpa do professor, é culpa do próprio ensino remoto. A gente passa, com o tempo, a não absorver nada daquilo. Então a gente fica ali, fica ali e acaba ficando adiante, a gente fica doido para acabar e a gente fica ansioso de frente pela tela. Não tem como a gente ter um bom aprendizado com um ambiente desse. O artigo foi publicado no periódico de psiquiatria da revista científica britânica da Universidade de Cambridge. Estudos como esse são ferramentas essenciais para iniciativas de promoção de saúde mental. O que a gente pode propor são parcerias e, principalmente, o olhar de cuidado dessas instituições públicas, principalmente, que acabam tendo uma carga de o olhar de como cuidar desse estudante universitário. Nós sabemos que existem iniciativas dentro da própria UFG, como Saudavelmente, que trabalha para poder monitorar esses alunos com sintomas graves, moderados a graves, de depressão e ansiedade. E a necessidade é, cada dia a mais, esses gestores dentro das universidades possam olhar com carinho para esses alunos que acabam sendo expostos a esses sintomas desde o começo da sua vida acadêmica.